Uma outra etapa do nosso processo de preparação aqui da Paite Motors é a etapa de pintura em pequenos reparos que a gente faz nos carros. Tanto que roda, para-choque, eventualmente um reparo maior, na nossa estrutura a gente acabou colocando um plano aspirante que é como uma cabine de pintura de uma marca italiana que chama Uso Italia, que está presente dentro de algumas das grandes montadoras de supercarros do mundo e algumas equipes de Fórmula 1 também usam essa marca de cabine de pintura, que é para otimizar e melhorar o processo mesmo, ser mais rápido, proteger inclusive a saúde do nosso pintor. Eu como pintor automotivo aqui da Paite Motors, quando o carro chega aqui faço avaliação da parte da pintura, poder analisar os pontos que vai ser reparado e poder fazer a análise da tinta certinho para poder chegar no tom exato do veículo. Faz a parte da preparação, que é onde é feito o lixamento com a máquina. Depois é preparado, aplicado o primer, esperado o processo do secar e do primer. Depois a parte de aplicação da tinta e verniz para poder finalizar o veículo. Depois do processo de coloração do carro, faço o desenvelopamento do veículo. Após a checagem da cor, estando tudo ok, ele vai para o polimento. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?